Para quem está pensando em ser um terapeuta, ou em mudar de profissão, ou para quem já fez uma mudança, mas ainda não está tão atuante, está nos primeiros momentos, escolha a quem você vai dar ouvidos. Escolha o que você vai dar um lugar no seu coração. Porque realmente eu acho que todas as pessoas escutam incentivos e escutam também argumentos para desistir e para continuar, às vezes, naqueles lugares, digamos, mais seguros ou mais populares, mais conhecidos. E olha o que você fala. Não importa o que você escuta, importa aquilo que você segue, aquilo que você dá atenção, aquilo que você deixa fazer morada na sua mente, no seu coração. É isso que vai determinar os resultados. Não é aquilo que falam para a gente, mas é a forma com que a gente escuta e o que a gente também se permite ouvir e seguir. Legenda Adriana Zanotto